Se revela agora nesta hora que deste lugar Há na culpa que foi feita Que Deus hoje ele vai negar Todo trabalho que fizeram pra você A família que fizeram pra eu dar Não vai posterar, não vai posterar Olha, não vai posterar Esse trabalho que fizeram pra você A família que fizeram pra eu dar Não vai posterar, siga aqui Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Eu tô vendo a fúria travada naquele lugar Vem, vem Vem Muitas maldições Tão chegando dentro do teu lado Mas meu Deus me revela O anjo de guerra tá entrando lá Não vai ter morte Não vai ter morte Nem separação do teu lado Porque o anjo aqui tá descendo Quebra do feitiço naquele lugar Quebra do feitiço na prata Ixa Graça Eu tire assim da tua mente assim Que essa mente assim Ai Ixa Graça Por que vou de feriço Meu Deus Você está perdendo aqui, deixe-lubar Tu disse, eu não aguento, meu Deus, agora eu vou parar Mas meu Deus chegou aqui nessa noite Lá mandou dança e eu quis dizer Tu quer que hoje a ferramenta do diabo Tu não vai correr Olha, 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 olha Ei, que dá, senhor Vai Uma espada para guerrear O diabo estava querendo te guerrear Mas meu Deus chegou aqui nessa noite Manda que dizer Lá naquele lugar Eu vou apolaçar A espada contemplando assim no teu quarto Quebrando Eu recuo em tua casa Quebrando naquele lugar E hoje está quebrando o homem Enfrentando a terra naquela Se prepara, mulher Fecha os seus olhos agora, irmão Eu não sei se você está contemplando Eu estou um pouco limitado Eu estou um pouco limitado aqui Eu estou um pouco limitado Eu não sei se você está contemplando Eu estou um pouco limitado Eu estou um pouco limitado Nessa noite manda-te falar Tu vai levar hoje a autoridade E o diabo vai cair no teu lado Vai cair, vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Vai cair, vai cair O diabo não vai conseguir Essa fraqueza ele vai cair Essa fraqueza ele vai cair Olha a glória de Deus nessa terra Olha o anjo para pelejar Sinto bem longe, vai dando glória E o mar hoje quer que o sal Nessa noite a guerra é clamada Mas meu Deus ele vai pelejar Olha o anjo descendo na terra Pegando o laço aqui, Deus do mar Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, 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 vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá, vem cá 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 Eu tô vendo o diabo dizendo, eu vou matar A cova aberta, meu Deus, essa noite ele vai fechar Mulher, hoje ele está tracelando o meu Deus de azar Porque hoje a pressão arterial ele vai controlar O diabo usando o carinho até atrapalhar E do infarto acerta, meu Deus, tá me mostrando dentro do meu lado Infarto é o plano de ter as três graças Mas, meu Deus, tá fechando hoje a copa Aqui, deixe o braço de hoje Porque essa mulher vai sair cenada aqui Ele está controlando a pressão arterial Porque essa madrinha, meu Deus, essa quebrando aqui Deixa euildar Lá do pé ou da cabeça, meu Deus, agora Meu Deus, tá queimando o mal da velha A infernidade pudece pra culpa na canácea Porque, meu Deus, hoje tá cuidando e você não morrerá A chica tranquila, porque no deserto tudo tem que passar Alguém está esperando tua morte, mas não vai condenar Porque vida agora de novo, o diabo vai cair naquele lugar Porque teve o vivo, oração e o que tava gravado Eu vou te gravar, eu vou te gravar Meu Deus, meu Deus, me mostrava, vou te citar Meu Deus, me mostrava, essa mulher chegou enferma aqui Que meu Deus mandava um dia Esteve a tua mão da cima Eu vou terminar agora Eu vou terminar agora Não tem uma culpa Que veja a palavra de maldição O que Deus te deu Meu Deus, coloca agora em tua mão A promessa de maldição A promessa de...